E salve, salve minha nação rubro-nega! Então galera, tem duelo de argentinos, de um lado Mariano Souza, treinador do esporte E do outro, o Gabriel Melito, treinador argentino do Atlético Mineiro Pois bem família, quem está levando a melhor aí nos seus clubes? Vou mostrar para vocês aqui, o histórico de cada um aqui E lembrando aqui para o torcedor, a gente não tem como tirar parâmetro O campeonato que a gente está jogando e que eles estão jogando A competição, claro que eles estão jogando, é totalmente diferente da nossa Mas o que eu quero dizer com isso? Que o jogo tem que ser jogado ali dentro de campo, 11 contra 11 E do outro lado, tem um Atlético Mineiro que eles sabem o poder que o esporte tem E também tem um certo respeito com o esporte Entende? Então vai ser um duelo muito difícil para o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro durante essa semana agora, durante essa semana não Nesse último jogo deles, pelo Brasileirão da Série A Eles pouparam alguns jogadores, alguns jogadores deles Começou no banco Então, quer dizer o que? Eles estão com pensamento Na Copa do Brasil, sabe que o duelo que vai ter Que eles vão ter pela frente com o esporte Vai ser muito difícil, não vai ser um jogo fácil Eles sabem que tem que fazer o resultado Na sua casa Que o jogo da volta Esse primeiro jogo pode ser o diferencial de tudo Entendem? Mas vamos aqui olhar Vamos deixar de enrolação aqui nesse vídeo Aqui como vocês podem ver O treinador na Gabriel Melito É o comandante do Atlético Então, ele tem nove jogos Aí o torcedor pode me perguntar Poxa, são poucos jogos, como assim? Antes dele, quem estava lá no Atlético Foi o Felipão, né? Ex-seleção brasileira Passou por vários clubes brasileiros E o Felipão não estava fazendo O torcedor do Atlético não estava se agradando, né? Pela atuação do time O time estava empatando muito Perdendo alguns jogos, né? No Campeonato Mineiro, né? Empatando com times ali Cara, o Atlético Com o seu banco de reserva Consegue fazer um resultado bom Mas o torcedor não estava se agradando A diretoria não estava se agradando Acabou o Felipão sendo demitido, né? Que tinha um contrato até o final De dezembro Mas Chegou aí, né? Fizeram a contratação do Gabriel Melito Com nove jogos Seis vitórias Três empates E nenhuma derrota Ele tem um aproveitamento de 77,8% De aproveitamento O time dele tem 21 gols E oito gols sofridos Finalizações 5,2% De finalizações E o time dele Com posse de bola Ao todo aí Desses jogos Tem A média de 61% Né? Lembrando aqui pra vocês Que ele É o líder do Brasileirão O Brasileirão começou agora Tá na quarta rodada agora Né? Do Brasileirão Tem muita coisa que vai acontecer Né? E É o líder Do seu grupo Da Libertadores E foi campeão Mineiro Chegou ali Né? Colocou O time no eixo E É... Foi campeão Mineiro, né? Filipão não tava fazendo Bom jogos No campeonato Mineiro E do outro lado Meus amigos Do outro lado A gente tem o nosso argentino Mariano Sosso, né? E chegou Com muita dúvida Torcedor do esporte Não se agradando E o Mariano Sosso A cada jogo Ele vem Mostrando pro torcedor do esporte Que vai fazer um bom trabalho Ele também Tem um bom elenco Em mão Né? Um elenco Como eu já falei E repito novamente aqui Cara O time do esporte É um time Repito Eu acho que o torcedor do esporte Que tá me acompanhando Já conhece Que eu vou Já sabe o que eu vou falar É um time Se a gente tiver jogando Primeira divisão Disputava sim Com muitos times aí Mas claro Cara Série B Totalmente diferente Da série A Né? Então É O histórico do Mariano Sosso Tá aqui Como vocês podem ver Aí, né? O Mariano Sosso Ele tem 26 jogos Né? Com 6 É 19 vitórias 4 derrotas 3 3 empates E ele tem Um Uma pontuação aí De 61 pontos Então O Mariano Sosso Ele tem Um bom desempenho Cara Foi campeão Pernambucano Ele Tá aí na semifinal Na Copa do Nordeste É o segundo colocado Do Brasileirão Né? E Cara Vai ser um duelo Muito interessante Da gente Acompanhar Né? O time aí Do Mariano Sosso Argentino Então Vamos ver Como é que vai Comportar O time Do Mariano Sosso Amanhã Contra O time Do Atlético Mas galera A gente tem tudo Né? Pra fazer um bom jogo Lá O time do esporte Creio eu Que vai com o time Completo Eu tava vendo Uma notícia Que o Barleta Viajou com a delegação Do esporte Né? Então Isso já é um Ponto positivo Creio eu Também Que o Alan Ruiz Vai também Tá à disposição Do Mariano Sosso Então A gente tem tudo Pra fazer um bom jogo E espero Também que nosso goleiro O Kaique França Esteja inspirado Também Esteja inspirado Né? Porque Esse primeiro jogo Define muita coisa Né? Ah claro Se a gente perder Pro 2x0 Então quer dizer A gente tem que jogar A toalha Não cara A gente tem que Vim pra cá Né? Ver onde errou Tentar consertar Mas claro Cara Vamos pensar Logo nesse primeiro jogo No dia 30 Amanhã Fazer um bom jogo Né? Tentar Buscar Um empate Porque não vai ser fácil O time do Atlético Vai Buscar o resultado Nos primeiros minutos E a gente tem tudo E a gente tem tudo Pra fazer um bom jogo É isso Valeu aí A galera Que tá chegando Aqui no meu canal Que tá se inscrevendo Que tá comentando Né? Sejam todos Bem-vindos E também Bem-vinda Tamo junto Pelo esporte e tudo Fiquem ligados aí Que a qualquer momento Tem vídeo aqui no nosso canal Tamo junto Tchau 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 Tchau